Quero no sol me queimar Oh, 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 no teu corpo viajar Oh, 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 quero no sol me queimar Oh, 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 no teu corpo viajar Oh, 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 oh Quando despertar a luz da manhã E dourar meu coração Vou sentir na pele arder o calor Feito o fogo da paixão Quero no sol me queimar No teu corpo viajar Vou te amar na praia em pleno verão No teu corpo me enroscar Vou brincar na areia até te cansar E depois correr pro mar Minha vida Vida é vida Ser feliz é sempre estar com você Sem ver o tempo passar Minha vida Vida é vida Ser feliz é ver a noite comer E com você pra brilhar Quero no sol me queimar Oh, 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 oh No teu corpo viajar Oh, oh... Legenda Adriana Zanotto